Vamos lá galera, questão 3, são 3, 4, 5 volts de cilindro ali, então entrou há pouco tempo no fuzileiro, vamos lá, questão 3, ele fala, calcule o volume de um cilindro em centímetros cúbicos, cuja área da base é 3 centímetros e tem altura igual a 9 centímetros. Então olha só, como você calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da sua base vezes altura, beleza? Essa questão ele me deu, o que seria a área da base? A área da base é um ciclo, pi r ao quadrado, porém nessa questão ele já me deu a área da base, A área da base vale 3 centímetros quadrados, 3 centímetros vezes, então a área da base aqui, essa área toda aqui, ela vale 3 centímetros quadrados, e a altura dele vale 9 centímetros, então volume, área da base vezes altura, 3 vezes 9, 27, 27 o que? Centímetros cúbicos, Então essa aí era bem tranquilinha, aplicação direta da forma, gabarito letra A, beleza? Questão 4, um pouquinho trabalhosa aí, já deu uma olhada aqui, ele fala o seguinte, o raio do cilindro, o raio da base, o raio do círculo da base mede 17 e a altura mede 6, qual o volume do cilindro? Então o raio da base, 17 e a altura 6, ele quer o volume, e considera pi igual a 3,14, então eu tenho o volume do cilindro, a área da base, que é pi r ao quadrado, vezes a altura, beleza? Quanto vale o pi? Desculpa, a questão pediu para botar igual a 3,14, vezes o raio, 17 ao quadrado, vezes h, que é 100, beleza? Tranquilo? Então vou ter o volume do cilindro, vezes, quanto é 17 ao quadrado? 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que dá o quê? 289 vezes 6, tá? Vou fazer a conta aqui do lado e colocar aqui, o primeiro eu tenho 289 vezes 6, vamos explicar aqui, ó, 6 vezes 9, 54, fica 4 e vão 5, beleza? Tranquilo? 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48, 48 mais 5, 53, ficam 13 e vão 5, 6 vezes 2, 12, com 5 é 17, Então vai ficar 1.734, então eu tenho 3,14 vezes 1.734, beleza? Agora vou multiplicar aqui, 1.734, vou multiplicar por 3,14, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, 4 vezes 4, 16, ficam 6 e vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13, 13. Ficam 13 e vai 1. 4 vezes 7, 28, com 1, 29. Ficam 9, ficam 9, vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Beleza? Agora, agora é 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então, agora é 3. 3 vezes 4, 12. Ficam 2 e vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Ficam 0 e vai 1. 3 vezes 7, 21. 1, 1, 22. Ficam 2 e vão 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Ah, beleza. Vamos somar aqui, ó. Então vai ficar 6, 7. Aí tem a vírgula aqui, ó. Vírgula. Beleza? 2, 2 casos decimais. Então, é um número terminado de 7, alguma coisa vírgula 76. Só tem uma opção. Só pode ser letra B. Vamos ver. 9 mais 3, 12. Mais 2, 14. Fica 4 e vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. Fica 1 e vai 1. 1 mais 1, 2. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Beleza. 5.447,76 centímetros cúbicos. Então, o volume ficou? O volume ficou 5.444,76 centímetros cúbicos. E tem que opção? Letra B. Tá? Gabaleta aí, letra B. Então, vamos lá. Questão 5. Um clube adquiriu dois tanques, né? Dois tanques de água com o formato seguinte. Sabendo-se que ambos os tanques medem 6 metros de altura. Então, 6 metros de altura ambos os tanques. 6 metros de altura. E o segundo, a base do primeiro tem 6 metros de diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Isso tudo vale 6. Quer dizer, o raio vale quanto? 3. Beleza? O raio vale 3. E o segundo, o raio vale 2. Legal. Qual o volume dos dois tanques? Acredito que ele adotou o π igual a 3,14. Ele não fala nada, mas vamos adotar aqui o π igual a 3,14. Beleza? Então, aqui eu tenho. O volume do... Vou chamar de tanque 1 e tanque 2. O volume do tanque 1. π. R1. Puxa, eu vou chamar aqui. R1 ao quadrado vezes H. O volume 1 vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes H até 6. Beleza? Tranquilo? Então, o volume 1 vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 6. Beleza? Ó, 6 vezes 9, 54. Então, eu tenho 3,14 vezes 54. Tá? Então, aqui eu já vou colocar o volume direto. 6 vezes 9, 54. 54 vezes 3,14. 4 vezes 4,16. Ficam 6 e vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 4 vezes 3, 12. Beleza? 5 vezes 4,20. 5 vezes 4,20. Ficam 0 e 1, 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, somando aqui eu tenho 6, 5, 9, 6, 1. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, aqui está dando 169,56. Beleza? Esse é o volume 1. Agora, vamos aqui para o volume 2. O volume 2, vamos chamar de V2, é igual a... Pi R2 ao quadrado, vezes H2. E H2, se chamar só de H, porque são iguais, não preciso diferenciar um H do outro. Tá? Então, quanto vale Pi? 3,14. O raio 2 vale 2, vezes a altura que é 6. Legal. O volume 2 vai ficar 3,14, vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3,14. Vamos fazer aqui. 4 vezes 4, 16. E com 6 vai 1. 4 vezes 1, 4. 1, 5. 4 vezes 3, 12. Dessa, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, aqui está dando 6. Aqui dá 13. Vai 1, 5. E aqui 7. 2 caras decimais. 2 caras decimais ali. Então, o volume 2 deu 75,36. Agora, a gente é o volume dos dois juntos. Então, vamos somar aqui. Vamos somar. Ele quer V1 mais V2. Volume 1, 169,56 mais 75,36. Então, 6 mais 6, 12. Ficam 2 e vai 1. 3 mais 5, 8, com 1,9. Vígula. 5 mais 9, 14. Ficam 4 e vai 1. 7 mais 6, 13, com 1,14. Ficam 4 e vai 1. 2,244,92 metros cúbicos de água. Vamos ver que opção tem isso aí. 2,244,92, gabarito letra D. O gabarito aí, processo. Beleza? Mas, em outras vistas aí, eu vou fazer mais cilindro aí. Outro toque que cai bastante no algarismo romano. Você sabe disso aí. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aí. Outro toque que cai bastante no algarismo romano. Tchau. Tchau.